Eu sou a Letícia, sou pesquisadora do lado da cidade, que é moradora da FAO, que tem duas pesquisas lá dentro, dois projetos de pesquisa, um deles é o Observatório do Observatório SP, que trabalha com pesquisas de política pública, e uma parte da pesquisa olha para espaços públicos, e por isso que a gente tem essa intercessão que não está com a Augusta. Eu sou doutora da FAO também, não precisa dizer que não tem a ver diretamente com PACS, mas tem a ver com o estudo do espaço público, então também me identifico muito com essa luta. Eu tinha preparado uma fala num sentido e eu vim para cá pensando que não era muito aquilo e comecei a mudar e fiz anotações no celular, na verdade, para conversar um pouco com vocês, também não sei se eu vou chegar nesses 20 minutos, 30 minutos, mas são questões que eu venho a colocar do que a gente vem pensando no lado da cidade e de coisas que eu venho pensando na minha pesquisa também. Com essa proposta do Dória, que ele tem colocado de o que ele chama de desestatização, privatização da cidade, de bens e serviços públicos, colocou os espaços públicos no centro desse debate, no centro dessa disputa, do que a gente vem discutindo na cidade e que, na verdade, eu acho que talvez seja um efeito colateral positivo dessa investida que é o Quiva da Prefeitura, mas a gente realmente sentar e poder conversar sobre esses espaços. sentar e conversar sobre o uso dos espaços públicos em São Paulo. E o próprio resgate desses espaços que aconteceu há algum tempo em São Paulo, que vem desde antes da gestão da idade, que se intensificou na gestão da idade, criou uma sensação desse que não no meu quintal, que é um sentimento de que se revele em alguns momentos nas disputas da cidade, abre aspas, tudo bem usar a rua, mas deixe de não atapar o meu sossego. E essa questão, essa disputa, ela parece muito forte na Rússia, né, e no Porto Sol, que é a praça que eu tenho também incidido, a sua conselheira do Porto Sol, o embate intenso entre os proprietários, dos imóveis do entorno e as pessoas que têm usado esses espaços em diversos horários, do dia, da noite, numa apropriação muito rica da cidade, apesar que, em província, não está vencido. E o caso do Parque Augusto, na verdade, ele é um tanto diferente, em algum sentido, e, mas eu acho que precisa dar atenção para que ele não entre na mesma chave. Na mesma chave do, não no meu quintal, no sentido de, talvez, só no meu quintal. Vou tentar explicar um pouco isso. O Parque Augusto, ele está numa área extremamente bem localizada na cidade, onde há seis áreas verdes, e, principalmente, está seis de terrenos vagos no mercado imobiliário. Ao mesmo tempo, essa amada cidade, que é o centro de São Paulo, vem sendo resgatada por esses mesmos agentes imobiliários, como um local interessante para esse mercado consumidor novo, que é ligado ao estilo de vida contemporâneo de morar no centro, andar na pé, usar bicicleta. Então, a gente vê muito vagandas, assim, no mercado imobiliário, o uso da imagem da bicicleta muito forte aqui no centro de São Paulo. E nesse debate que está posto, nessas disputas do espaço público, uma disputa pelo centro, o Parque Augusto, ele tem se focado com uma peça importante. E eu acredito que é uma peça importante, não somente pela disputa por áreas realmente ver, 100% ver, 100% pública, mas também, especialmente, pela disputa por formas alternativas de gestão desses espaços. De pensar a cidade fora da dicotomia, ou é pelo Estado, ou é pelo mercado, ou é uma PPP, que é uma empresa com fins lucrativos que vai gerir esse espaço. Mas, definitivamente, propõe, do meu ponto de vista, pensar formas alternativas, pensar a cidade, a parte da sociedade civil, em outros jeitos de pensar a cidade. Não só você pensar em organizações sociais que vão ter um CNPJ para cuidar do espaço, mas pensar no futuro dessas gestões. E eu acho que essas questões, essas duas questões, a disputa pelos espaços públicos, realmente verde, e a disputa por gestões que saem dessa caixinha, que são históricas na sociedade, essas questões, elas não podem se perder. São as questões que eu acho fundamentais dessas lutas. E há uma resistência que vocês mesmos estão, porque alguns vocês sabem, é árdua, mas, do meu ponto de vista, é fundamental. E há uma questão que eu acho que tem a ver com isso, que não dá para a gente esquecer, que o Parque Augusto faz parte de um sistema maior. Não só um sistema maior de áreas verdes, de São Paulo, que é uma rede de áreas verdes, é uma rede de novos parques, é um monte de áreas verdes que a gente tem que pensar sistemicamente, mas também faz parte da cidade como um todo. Nessa cidade que é muito ampla, muito desigual e muito injusta. E nesse sentido, eu acho que a luta não deve ser levada a qualquer preço e às custas do restante da cidade. Então, ela precisa ter em mente que o parque está nessa cidade e que essa cidade faz parte da disputa do parque porque ele está nela. Então, a disputa, isso tem a ver com o que o Puto falou agora na abertura, a disputa sobre o preço do terreno. Ele não pode se encerrar dentro da opção de permuta. Então, ele precisa se manter como uma disputa dentro desse debate do Parque Augusto, porque terra, ela não é dinheiro vivo, mas é quase. Ela é um ativo importante, ela é um ativo finito. Se você vende a terra e liquida a terra para ter dinheiro, ou liquida para tocar uma área pela outra, você, no final da linha, não tem mais terra. E essa liquidez de ativos de terra, eles têm aparecido como o eixo central do plano do Dória, de vender as terras públicas, porque, supostamente, a gestão pública não teria condição ou vocação para cuidar dessas áreas. A priori, sem discutir quais são essas áreas, como que elas são na cidade, qual a função dela na cidade, é a desapropriação, é a desestatização pela desestatização. Privatizar por privatizar. E eu queria, na verdade, fechar falando que eu conheço um pouco do OPA, não sei como é que vocês têm se chamar, de ativismo, de movimento... O que é isso? O que é isso? É... É... Ou, mesmo, na discussão, um pouco da discussão do Augusto Cifre, Cifre Verde, mas o povo que eu conheço, com todas as chaves que eu coloco, na verdade, é... Eu vejo muitos movimentos inserindo nisso e é muito inspirador por isso. Olhar para esse jeito de olhar a cidade a partir de uma outra perspectiva que sai um pouco dessa caixinha que a gente está tão acostumada a viver em São Paulo. Aplausos 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 Aplausos